O esporte é uma das ferramentas importantes para o desenvolvimento do país, mas acho que ele dá um exemplo, a iniciativa dá um exemplo para qualquer área. O Pacto pelo Esporte é um acordo entre as empresas patrocinadoras do esporte brasileiro para melhorar a forma como se patrocinam entidades esportivas. Então é um conjunto de regras que as empresas estão acordando e a partir de agora vão estimular, vão exigir que as entidades esportivas sigam, ou seja, com federações, federações e clubes. São regras ligadas à gestão, governança e transparência. Para receber patrocínio das empresas signatárias do Pacto, essas entidades têm que se adequar a partir de dois anos. Isso nunca foi feito. Então realmente é uma iniciativa em que o Brasil se destaca, as empresas se destacam, o esporte dá um exemplo para outras áreas. E sim, é inédito mesmo.